Se você está pensando em fazer um teste em uma mesa proprietária, independente do mercado, B3, Forex, opções binárias, criptomoeda, mercado americano, preste atenção nessas dicas que eu vou te dar nesse vídeo para você ser aprovado na avaliação de uma mesa proprietária, seja ela qual for. Fala, trader! Tudo beleza com você, meu brother trader? Se você me conhece, eu sou Adalto Carneiro. Trader, desde 2018, opero pela Apex Trader Funding, mesa proprietária dos Estados Unidos, para operar futuros na CME. Em pouco tempo operando pela Apex, eu já aprovei aqui 3 contas de R$150 mil e estou para aprovar mais contas de R$300 mil, que é a maior conta dessa mesa proprietária. Se você também quer fazer uma avaliação na Apex, clique no primeiro link na descrição do vídeo e na hora de comprar a sua conta, use o cupom de desconto BRASIL, BRASIL com S, para você ter de 50% a 90% de desconto. Esse desconto é bem interessante. A conta de R$150 mil com 90% de desconto vai sair por R$60, se eu não me engano, ou R$30, não me lembro o valor agora, mas é um valor bem acessível para você fazer o teste na Apex. Não se esqueça, cupom de desconto BRASIL. Primeiro é o seguinte, por que eu escolhi operar o mercado americano? Simplesmente porque é o maior mercado do mundo, futuros na CME. Eu opero principalmente Nasdaq, futuro de Nasdaq, o mini Nasdaq, famoso NQ. Mercado americano, especificamente futuros na CME, é tudo mais. Mais rápido, mais fácil, mais dinheiro, mais rentável. É muito mais simples operar o mercado americano, ter resultado operando futuros na CME, do que, por exemplo, operar B3. Por isso que eu foco 100% minhas operações no mercado americano, principalmente agora, depois que eu conheci a mesa proprietária Apex. Para você ter uma ideia, todas as minhas aprovações de conta aqui de R$150 mil, que tem uma meta de R$9 mil, eu bato essa meta na média de 4 a 8 dias, de tão fácil e rápido que é fazer dinheiro no mercado americano. Por óbvio, eu recomendo fortemente que você também opere o mercado americano para aproveitar essa oportunidade. A melhor mesa proprietária para operar esse mercado é a Apex Trader Fund. Vou deixar um link aí embaixo na descrição com um tutorial passo a passo para você comprar, configurar a sua conta na Apex e já começar a operar agora mesmo. Preste atenção nas dicas para você ser aprovado na avaliação de qualquer mesa proprietária. A primeira dica é a seguinte, não seja um gamer, seja um trader. A segunda dica é, conheça as regras da avaliação e opere para ser aprovado e não para fazer dinheiro. A terceira dica é a seguinte, tenha paciência, execute o seu operacional normalmente. Não tente ir para o tudo ou nada, não tente arredondar a sua operação somente para atingir a meta. Não tente fazer tudo de uma vez, tenha paciência, um dia por vez. Preste atenção que eu vou explicar um pouco mais sobre cada uma dessas dicas. Dica número 1, não seja um gamer. A verdadeira intenção da mesa proprietária com a avaliação é justamente separar os homens dos meninos, separar ali quem está querendo uma brincadeira para quem está querendo algo sério. A dinâmica da avaliação é bem parecida com a dinâmica de um jogo, por isso que eu falo, não seja um gamer. É essa a intenção da mesa proprietária, que você encare a avaliação como um jogo. É muito fácil você fazer a avaliação, é barato, a Apex tem a avaliação a partir de 15 dólares e você pode resetar a sua conta, ou seja, você pode explodir, estourar a sua conta, perder tudo e começar de novo imediatamente, resetar a sua conta imediatamente. Perdeu na fase? Não conseguiu? Morreu? Você tem vida infinita para você tentar de novo a sua avaliação. Isso é uma avaliação gamificada. Por isso, não seja um gamer. Encare a avaliação como algo sério, como uma prova de verdade e não como um jogo que você pode ali resetar quantas vezes você quiser. Preste muita atenção nessa dica, porque é muito fácil você criar um péssimo hábito de resetar a sua conta toda vez que você estopa uma operação. Você estopou, não quer aceitar aquele stop, você vai para o tudo ou nada, deixa a sua conta estourar, já pensando em resetar a conta. Quando você cria esse comportamento, automaticamente você está mandando uma péssima mensagem para o seu consciente e inconsciente. Muito provavelmente você vai resetar a sua conta no mínimo umas 10 vezes até você ser aprovado. Então, não deixe que essa gamificação da avaliação tire a seriedade do que você está fazendo. Preste atenção. Até porque se você usar o reset como uma vida infinita na sua avaliação, resetar toda hora, isso vai se tornar um vício. Se tornando um vício, você vai perder muito tempo e dinheiro até você ser aprovado. Não encare a avaliação como um jogo, encare a avaliação como algo sério. A segunda dica é a seguinte, opere para ser aprovado e não para ganhar dinheiro. Na Apex, o stop, o drawdown é móvel. O que isso quer dizer? Vou te explicar agora na tela. Deixa eu pegar como exemplo aqui a conta que eu tenho, que é a conta de 150 mil. O meu stop, meu trailing threshold, que é o drawdown móvel, eu chamo de drawdown móvel, não sei como o pessoal chama isso, mas é um drawdown móvel também com a operação aberta. Eu não posso atingir o limite de 5 mil dólares. Só que tem o seguinte, preste bem atenção nessa regra do drawdown móvel, porque o stop acompanha o resultado da operação aberta. Então, na conta de 150 mil, o stop sendo de 5 mil dólares, eu vou atingir esse stop, se o saldo da conta chegar aqui em 145 mil. Vamos supor que eu abri uma operação, essa operação chegou a andar 2 mil dólares a favor, eu deixei esse trade voltar contra, acabei realizando com 1 mil dólares. O que acontece? Esse stop, ele acompanha o resultado máximo da operação de 2 mil dólares, ou seja, o stop acompanha o resultado máximo da operação aberta. Meu saldo total da conta, com essa operação aberta, com os 2 mil dólares da operação, chegou a 152 mil dólares. Porém, eu realizei aqui com 151 mil dólares, com o saldo ali de 151 mil dólares. Isso trouxe o meu stop para 147 mil, consegue entender? Ou seja, 4 mil, por quê? Porque eu não realizei com os 2 mil do valor máximo que a operação andou a favor. Conseguiu entender como é que funciona o drawdown móvel, esse drawdown aqui com a operação aberta? Na prática, não é muito difícil gerenciar esse stop móvel. O mercado americano, ele é bem direcional. Quando ele sobe, ele só sobe. Quando ele cai, ele só cai. Só que ele não vai de uma vez. Ele volta e volta com força. A minha sugestão é, tente realizar sempre quando dá aquela esticada. Entrou o mercado, foi ao favor, deu aquela esticada. Ao invés de até mesmo fazer parcial, realiza tudo. Põe tudo no bolso, dá uma respirada e espere a próxima. É muito mais fácil você fazer, por exemplo, um rompimento de máxima. Você pegar ali vários rompimentos de máxima, ao invés de você tentar fazer vários trades. A cada nova máxima, você vai lá e faz um trade novo, faz uma nova operação. Do que você tentar pegar todo o movimento em um trade só. A probabilidade e a possibilidade de voltar a tudo e você ser atingido por esse stop móvel é muito grande, de acordo aí, tendo em vista a alta volatilidade do mercado americano. Preste atenção. Tome muito cuidado se você gosta de operar grande. Eu já estourei uma conta de 300 mil em segundos. Eu entrei lá com 30 contratos. Chegou a andar 7 mil ao favor em 2 segundos, em 3 segundos. Peguei ali um movimento insano para frente. Não consegui realizar. Dei aquela pensada na hora de realizar. Voltou tudo, eu nem fechei o trade e perdi a conta. Simplesmente porque eu deixei o trade andar mais de 7.500 dólares a favor, não realizei, voltou no 0 a 0 e eu perdi a conta. Então, não opere para fazer dinheiro. Opere para ser aprovado nessa fase da avaliação. A terceira dica vale para a sua vida como trader, não só para avaliação. Tenha paciência. Execute o seu operacional normalmente. Não tente inventar operações aleatórias só para você arredondar um valor ou então para tentar recuperar um stop que você tomou. Não. Tenha paciência. Execute o seu operacional normalmente. Você tem 30 dias operacionais para você ser aprovado. Você não precisa estopar tudo de uma vez. Você não precisa fazer ali 50% da meta no primeiro dia. Calma, tenha paciência. Saiba gerenciar o seu stop para você não esbarrar no tudo ou nada, no all-in. Quando você deixa o trade, isso acontece muito comigo nas avaliações. Quando o trade volta bastante a favor e eu não estopo, eu acabo indo para o tudo ou nada. Já estourei algumas contas fazendo essa cagada. Então, não deixe o trade voltar contra. Volte, deixe atingir o seu stop dentro do seu operacional. Não faça um all-in. Não vá para o tudo ou nada. Isso vai se tornar um hábito e só vai atrasar a sua aprovação na avaliação. Vou deixar uma quarta dica para você que quer aprovar várias contas. Na Apex, você pode ter até 20 contas, independente do tamanho. Você pode ter 10 contas de R$150 mil, 10 contas de R$300 mil ou 20 contas de R$150 mil. Se você quer aprovar várias contas, preste bem atenção. Foque primeiro em aprovar todas elas. Por mais que você já tenha aprovado a primeira conta, somente ative essa conta de performance, essa conta patrocinada. Deixa ela ativada, mas não opere essa conta. Ativa ela, deixa ela de banho-maria lá e continue focado em aprovar todas as outras contas dentro do seu planejamento. Eu comecei como meta, com a meta de aprovar 10 contas. Só que eu trouxe essa meta um pouco mais para a realidade. Hoje eu quero manter 4 contas ativas. Se no final eu ficar com apenas 2 contas de performance, uma de R$150 e outra de R$300, já estou 100% satisfeito. Só que a grande dificuldade é você tratar uma conta de performance como uma conta de performance e, de repente, no segundo seguinte, no minuto seguinte, começar a operar pela conta de avaliação. O tratamento é diferente, o operacional é diferente. Então, é muito fácil você acabar confundindo a sua cabeça, a sua mente, e tratar uma conta de performance, uma conta patrocinada que você já aprovou. A conta já está bonitinha, aprovada. É só operar por ela normalmente. Aí você acaba tratando essa conta como uma conta de avaliação e coloca essa conta em risco. Não faça isso. Então, a dica final é essa. Se você quer aprovar várias contas dentro da Apex, aprove todas as contas. Vamos lá, vamos supor que você queira aprovar 5 contas. Então, vai lá. Compra 5 contas, aprova uma de cada vez. Aprova a primeira, a segunda, a terceira. Se na terceira você já estiver satisfeito, esquece, abandone as outras duas e foque nas três contas de performance. O que eu quero dizer para você é o seguinte, somente opere a sua conta de performance, a sua conta patrocinada, quando você não estiver fazendo nenhuma avaliação. Isso é muito importante. Eu já percebi que confunde bastante. Eu estourei hoje. Estourei uma conta hoje. Estourei uma conta de performance hoje. por besteira. Justamente por conta disso. Por tratar essa conta de performance, não como uma conta real. Eu tratei essa conta como uma conta de avaliação. E não é bem assim, porque custa dinheiro. Por mais que seja o custo acessível, custa dinheiro. E tempo. Para eu aprovar outra conta agora, mais sete dias, mais dinheiro, enfim. Siga essa dica. Siga todas essas dicas. Eu te dei quatro dicas aqui para você ser aprovado na avaliação de uma mesa proprietária. Seja qual for a mesa proprietária, seja qual for o mercado, seja qual for o ativo. Você seguindo essas dicas, você consegue uma aprovação de forma mais tranquila. Beleza? Se eu puder te ajudar, me chama no Instagram que eu te ajudo. Primeiro não. O link do meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Fechou? Grande abraço e até o próximo vídeo.